Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE, da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, defendendo os nossos direitos. Hoje é dia 11 de abril e nós estamos exatamente tratando aqui, agora presencialmente, fazer com que vocês tenham resposta a todas as perguntas que vocês mandam aqui para o nosso e-mail. Ou vou dar os endereços para que vocês saibam. Vocês mandam através do nosso e-mail ou mandam através do nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços, vai chegar sempre aqui a pergunta e elas serão todas respondidas. Agora, se você quiser assistir ao vivo o programa, basta que você fique no site da TVE e clique ali em TVE ao vivo. Aí você assiste por telefone, por tablet, por qualquer lugar que vocês assistem. Menos se você estiver trabalhando. Se estiver trabalhando, não pode. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho um prazer, olha, que vocês já me ouviram dizer isso várias e várias e várias vezes. Mas eu tenho o prazer de receber hoje aqui uma pessoa que está comigo desde o primeiro dia do programa. Nós gravamos um piloto e esse piloto foi ao ar, de tão bom que ficou. Professor Cláudio Bonato, como vai, senhor? Tudo bem, professor? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Eu estava com saudade dessa casa, de estar aqui sentindo esse calor, essa vibração dos funcionários que mantêm essa televisão no ar, com todo o denodo, participação social, que ela presta um trabalho incrível à população do Rio Grande. É um orgulho para mim, Machado Filho, estar aqui junto com todos vocês, desde o primeiro programa. E se Deus quiser, vou ficar muito tempo ainda junto com vocês. Vamos ficar muitos e muitos anos ainda aqui juntos para tratar dessas coisas tão importantes que são as perguntas, responder as perguntas que nós recebemos aqui. Falando em perguntas, professor, a primeira pergunta é do Daniel, aqui de Porto Alegre. Ele diz o seguinte, doutor Bonato, minha esposa recebe o Loas, que é da nossa filha. Ela tem uma conta corrente, ela tem prestações no cartão de crédito. Qualquer dinheiro que cai na conta do banco, eles recolhem. Isso está certo, doutor Bonato? Pergunta o Daniel. Daniel, vou dizer para o telespectador que você deve saber. Loas é a lei orgânica de assistência social. O nosso país não deixa desamparados as pessoas maiores de 65 anos e as que têm qualquer capacidade para o trabalho e que estejam no estado chamado, pela lei, não sou eu que estou falando, de miserabilidade. Ou seja, a família não ganha mais que um salário mínimo. A sua filha, ela não deve ter mais de 65 anos, né, Daniel? Então, ela está naquela situação de incapacidade para o trabalho. Ora, essa verba que ela recebe da Previdência Social é equiparada ao salário. Então, a conta que ela recebe é conta salário. E a conta salário é imexível. Vou usar a expressão daquele nosso antigo ministro. Imexível, tá, Daniel? Agora, para que descontem a fatura do cartão de crédito na conta corrente, que aqui eu não fiquei, não está bem explícito, se é da sua filha ou da sua esposa. Se é da sua filha, tem que ter uma autorização expressa dela para debitar na conta corrente, que é conta salário, volta a frisar, equiparada à fatura do cartão de crédito. Agora, Daniel, presta atenção. Se a conta for da sua esposa, ou seja, o cartão é da sua esposa, melhor dizendo, bom, aí é apropriação em débita. E apropriação em débita é crime. Eu, no seu lugar, Daniel, eu iria na Defensoria Pública ali, você mora em Porto Alegre, vai na 7 de setembro ali, meia, 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 que a Defensoria peça um trabalho extraordinário. Eu estou cheirando aqui, Daniel, que você tem direito a ser ressarcido disso aí, que descontar o sem a sua autorização ou a autorização da sua filha. Entendeu, Daniel? Vou repetir. A conta é da sua filha, o dinheiro é da sua filha. Se o cartão for da sua esposa, não é ela que recebe um auxílio que vai pagar o cartão. Isso é apropriação, é crime. Então, Daniel, vá imediatamente na Defensoria Pública, que a Defensoria, verificando o crime, que me parece que está estampado, vai encaminhar uma representação ao Ministério Público e esse banco vai ser processado. Tá, Daniel? Obrigado pela pergunta. Que coisa séria, não é? É. Temos aqui a pergunta do Matheus. O Matheus mora na cidade de Canoas. Comprei um produto que apresentou uma série de problemas que não foram resolvidos. Como ainda estava na garantia, foi trocado. Gostaria de saber se também terei garantia desse produto que foi trocado. Que beleza de pergunta, Matheus. Muito obrigado. Nós temos dois tipos de garantia, eu já falei há algum tempo neste programa. A garantia contratual, que é voluntária, facultativa, o agente econômico dá se quiser. Mas tem uma garantia chamada legal do artigo 24, com a Defesa do Consumidor, que é obrigatória por ceder lei. No caso da contratual, Matheus, eles dão um ano de garantia, se deu uma pane e eles trocaram, o que tem entendido a doutrina, a jurisprudência? Se suspende o prazo. Seis meses, vamos dizer. Parou nos seis meses. Quando eles trocam o produto, reinicia dos seis meses e vai até o ano que eles deram. Agora, a legal volta ao zero. Ela se interrompe no jargão jurídico, tá, Matheus? Então, para a garantia legal, este produto novo que te deram, volta a ter os 90 dias de garantia legal. Então, para a contratual, o restante que falta. Para a legal, como é um produto durável, né, Matheus? 90 dias, tá, meu amigo? A Berenice mora aqui em Porto Alegre também. Ela diz o seguinte, comprei um produto em um supermercado e notei que havia uma etiqueta escrita à mão com o preço dele. Acontece que também havia um preço com etiqueta impressa e com código de barras, onde o valor era menor que aquele escrito à mão. na hora de pagar, valeu o preço maior. Ela quer saber se isso está certo, professor. Está totalmente errado, Berenice. Anota aí, minha amiga telespectadora, a lei 10.962, de 2004, no artigo 5º, diz expressamente sobre essa questão. Quando um preço numa loja, num supermercado, quando um produto, melhor dizendo, tiver dois preços, vale o menor. Está lá o supermercado, sérios, colocam lá, se você encontrar um produto com dois preços, avise ao caixa, por favor, que vale o menor. Eles lhe cobraram o maior, Berenice, entra com uma ação contra eles. E eu, se fosse você, não vá mais nesse estabelecimento, minha amiga. Isso aí odeia consumidor. Muito obrigado pela pergunta, viu? Pessoal, deixa eu falar uma coisa mais chata. Quando vocês tiverem alguma dúvida, não, que nós não respondamos, eu estou aqui com imensa satisfação de responder. Mas coloca no Google, produto com dois preços, qual que vale o Google, vai te responder, vai te dar a lei. Tá, meus amigos? É impressionante, não é? Tem a pergunta de um anônimo aqui. Fiz uma compra de um produto um pouco caro há oito dias. Me arrependi e quero desistir do negócio. E essa pessoa anônima quer saber se ela tem como fazer isso. Não, Berenice, pensador anônimo, não pode. Você foi no estabelecimento físico, só se o produto tiver um vício, ou de qualidade por inadequação, ou de qualidade por insegurança, se não tiver vício nenhum e você diz aqui que só achou caro, não, não pode. Agora, se você comprou pela internet, você teria sete dias e você está há oito compradores, teria sete dias para exercitar o direito de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Mas nem isso lhe ampara, não pode não, telespectador anônimo. A dona Maria, ela mora aqui em Porto Alegre. Diz o seguinte, a dona Maria, outro dia fiz uma compra em uma loja e pedi que fosse colocado o CPF na nota. Agora, a Caixa me disse que, para fazer isso, precisava do meu telefone, do meu e-mail e do meu endereço. Nunca eu tinha ouvido falar que seria necessário informar todos os meus dados para que meu CPF fosse colocado na nota. E ela pergunta ao professor Bonato se isso está certo. Está totalmente errado. É o meu CPF que vai na nota, porque tem um programa aqui, Nota Fiscal Gaúcha, e é o meu CPF que vai me dar a bonificação lá para que eu tenha desconto de IPVA. Todas aquelas questões, até eu recebi o ano passado uma devolução de R$193,00. Olha que programa bonito. De tanto que eu gasto, recebi de volta R$193,00 e cada um de nós poderá receber. Mas é o nosso CPF, tem nada que dar carteira de identidade, telefone, nada disso. Inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege a nossa incolumidade. Eu vou dar o meu CPF agora, meu telefone, meu endereço, não interessa para o programa, para o fisco. Está bem? Temos aqui a pergunta do Alexandre. Ele diz o seguinte. Minha irmã faleceu e fui pessoalmente cancelar um plano de emergência de saúde que eu havia feito para ela. Me informaram que apenas com um atestado de óbito é que poderiam cancelar o tal plano. Insistir que era o proponente que queria cancelar. Não teve jeito. Fiquei pagando mais uns dois meses e depois parei, porque achei um desaforo. Uns dois meses após ter parado o pagamento, recebi uma ligação de um escritório de advocacia que me cobrando os meses que não tinha pago. Fiquei um pouco furioso, ou muito furioso, e escrevi para o plano explicando o que havia acontecido e o motivo de eu ter parado. Não adiantou e continuei recebendo ligações do escritório. O que tenho que fazer, professor? Pergunta aqui o Alexandre. Para que isso termine e que não tenha problemas por causa de 40 reais. Alexandre, o direito não se mede pela sua quantificação econômica. Direito é direito. E o direito está todo do seu lado. Você dá a entender que era o titular do plano de saúde e que a sua irmã era sua dependente ou beneficiária adicional no plano. Ora, se você é o titular, você poderia tirá-la, assim como você colocou-a, inclusive em vida. Eu não quero mais que a minha irmã esteja no plano. Não, você apresenta o atestado de óbito. Mas é óbvio que tem que retirá-la. Pois se você é o proprietário do plano, é o titular, como se chama. Tudo o que lhe cobraram, Alexandre, você tem direito de ser ressarcido, inclusive por ser cobrado indevidamente, em dobro, segundo o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 42, parágrafo único. Então, meu amigo, entre com uma ação contra esse plano de saúde no Juizado Especial Civil. Vá no foro aí da sua cidade, você não diz de onde é. Se for em Porto Alegre, vá no foro central, se informar, e entre com uma ação contra esse plano de saúde, pedindo tudo o que você pagou. E, inclusive, você está sofrendo danos morais, porque estão ligando para a sua casa, cobrando o que você não deve. Está totalmente equivocado esse plano de saúde. E eu falo, Alexandre, com propriedade, porque eu sou presidente de um plano de saúde há 13 anos. Professor Cláudio Bonato, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas ele é bem ligeirinho. É só o tempo de o senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito do consumidor. Já disse para vocês, quem está aqui comigo, com um prazer muito grande, porque está aqui comigo desde o primeiro dia do programa. Primeiro programa ele participou e vem participando normalmente durante todos esses dias. O professor Bonato tem uma coisa que as pessoas falam muito e escrevem, inclusive, às vezes pedindo. O professor Bonato tem um jeito assim de brabo, o professor Bonato tem um jeito de... daquelas pessoas que é difícil a gente perguntar. O professor Bonato tem um coração do tamanho dessa televisão aqui, de tão grande que é, de tão bom que ele é. O coração dele não cabe mais de tanta alegria, de tanto prazer em fazer as coisas que a gente faz aqui. Eu sou promotor de justiça, promotor público, hoje procurador de justiça, o último grau da carreira. Sempre procurei ser uma pessoa reservada, por causa da minha própria função. Mas nunca deixei de cumprimentar as pessoas, de tratar bem as pessoas, de responder qualquer indagação das pessoas. Nunca tratei mal, inclusive, aqueles que eram réus em processos criminais, porque o ser humano merece o tratamento. Então, se eu tenho esta cara, é a minha cara. Mas, realmente, Machado Filho diz que eu tenho um coração, eu acho que tenho mesmo. Porque todas as pessoas com quem eu trabalhei até hoje dizem que têm saudade. É porque eu deixei alguma coisa boa. E quero deixar para vocês, telespectadores, também. Obrigado, Machado Filho. Eu não disse? É isso, um coração do tamanho dessa TV aqui. A dona Paula, ela mora aqui em Porto Alegre, professor. Ela diz assim, comprei um cachorro quente que foi entregue na minha casa. Ao abrir o produto, identifiquei que não havia sido retirado o plástico de um dos componentes do produto. Fiquei indignada, pois não teria como comer o cachorro quente. Tem alguma coisa que eu possa fazer para ter o meu dinheiro de volta? Tenho fotos do produto, diz a dona Paula, professor. Mas, claro, né, Paula? Inclusive, isso aí é uma questão de saúde pública. Você pode até representar na vigilância sanitária, porque este vendedor, ele não está tendo zelo com os produtos que ele fornece ao mercado, que deveria ter por obrigação legal. Você pode ter tido até o asco, aquela sensação de mal-estar, porque você viu o plástico depois de ter mordido o cachorro quente, né, Paula? Isso aí cabe até indenização pelo dano que você sofreu, não material, mas um dano imaterial. Você só sentiu o asco, mas o que deve ter além desse plástico? E isso tem preço, né? É óbvio que você tem direito a ter o seu dinheiro de volta, e inclusive mais. Isso não pode acontecer, viu, Paula? Obrigado pela pergunta. Isso aí, professor, é como se diz lá em São Gabriel, porque a gente vai muito no Uruguai ali, né? Então, lá em São Gabriel se diz o hot dog, aliás, o Frankfurt, né, que chamam lá no Uruguai, lá em São Gabriel se chama de pierro caliente. Pierro caliente. Então? É. Então? É. Perro caliente vai estar mais certo, né, velho? É, está certinho. É, show. Tá bom. Temos aqui a pergunta do senhor José, que mora na cidade de Cachoeirinha. Comprei em uma loja um produto que estava no monstruário, pois o preço estava mais em conta. Acontece que nunca funcionou bem, e quando fui pedir o conserto, o pessoal da loja me informou que não tinha garantia, pois era produto de monstruário. Está correta essa informação, professor? Totalmente incorreto, José. Eles não são obrigados a dar, eu respondi numa pergunta anterior, a garantia contratual, porque ninguém é obrigado a contratar. Então a garantia contratual é facultativa. Mas você tem a garantia legal de 90 dias a partir ou de você ter contato com o produto, e no caso aqui me parece que é o vice-oculto, quando apareceu o vice-oculto, você reclamou, interrompeu esse prazo. Enquanto eles não resolveram o problema, José, continua parado o prazo. E quem foi que disse que produto monstruário não tem garantia? Mas o que é isso? Se eu comprar um automóvel usado de um comerciante de automóveis, tem garantia legal de 90 dias. Como é que o do monstruário não tem? Está totalmente equivocado. Represente no PROCON, José, aí da sua cidade, contra essa loja, que eles vão ser multados. E entre no Juizado Especial Civil contra eles, que eles vão ser obrigados a trocar, sim, o seu produto. Tá, meu amigo? Muito obrigado pela pergunta. É, como se diz lá no interior, lá, sabe? Sim, bem longe. É, bem longe. Não é monstruário, é monstruário. Monstruário. É, então tá bem. Eu gosto de fazer o programa com o professor, o professor Bonato, por isso. Tem que ser. Porque o professor Bonato entende as brincadeiras que a gente faz aqui. Não, mas eu fui promotor pelo interior e conto, né? Então eu também conheço essas... Também. A dona Lúcia, ela pergunta o seguinte, Fiz a portabilidade de um telefone fixo de uma operadora para a outra. No dia 15 de fevereiro, foi concretizada a transferência da linha. No final do mês, recebi a conta da antiga operadora com o valor total da conta. Isso é, o valor do mês inteiro. Paguei. Qual não foi a minha surpresa quando no final de março recebi um boleto da antiga operadora me cobrando 18 reais. Tentei por telefone, por WhatsApp, saber por que tal cobrança e foi impossível obter uma resposta. Não paguei os 18 reais, pois há mais de um mês que não tinha mais contato com a tal operadora. posso ter problemas por não ter pago? Pergunta a dona Lúcia. Claro que não, né, Lúcia? A portabilidade, telespectador, a Lúcia diz que fez a portabilidade dia 15 de fevereiro. A partir do dia 15 de fevereiro, ela só vai pagar contas da operadora anterior que aconteceram antes, até o dia 14. A partir do dia 15, é tudo com a nova operadora. me parece que essa operadora aqui está querendo cobrar de você, Lúcia, coisa que você não deve. Então, isso é uma atividade ilegal. Se fosse você, representaria contra essa operadora antiga, não a nova, na Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que está me parecendo que eles não estão agindo corretamente. E se você pagou e a Anatel dizia a você que não deveria ter pago, peça de volta em dobro, segundo o artigo 42, parágrafo único do quadro de defesa do consumidor. Tá, minha amiga? Obrigado pela pergunta. Sabe que falando em telefone, eu me lembro do, é mais ou menos perto daqui, o ponto chique, na esquina da Intendente Alfredo Azevedo com a Oscar Pereira. E ali tinham telefones aqueles que a gente botava no ouvido, dava uma nivelinha assim, eu me lembro desse telefone. E atendia lá na central de Terezópolis. Eu me lembro desse telefone, quando eu fui promotor em Santo Antônio das Missões, nós tínhamos que falar com a telefonista que ligava para Santo Ângelo, Santo Ângelo fazia ligação para Porto Alegre, voltava para Santo Antônio e aí que nós conseguimos falar com a Procuradoria Geral. E olha, eu fui promotor lá em 86 e era assim. Que coisa séria, né? Então está, temos a pergunta aqui do Marcelo que mora aqui em Porto Alegre. Fui a um shopping fiz minhas compras e antes de ir embora paguei o estacionamento. Acontece que perdi o cartão do estacionamento pago no caminho até meu carro. Voltei, procurei e não consegui achar. Tive de retornar ao guichê e pedir um outro ticket para poder sair. mesmo eu já tendo pago, tive que desembolsar um pouco mais para conseguir o tal ticket. Está certo esse tipo de cobrança, professor Bonato? Está totalmente equivocado. Nós temos gerente para gerenciar essas situações. Ora, uma pessoa diz que perdeu o ticket. Eles têm condições de saber, mais ou menos o horário que a pessoa entrou, se ela pagou ou não. Agora, fazer uma pessoa pagar de novo é fazer com que esta pessoa não volte mais neste estabelecimento. Não é assim que a gente age. O contrário é que é o correto. Todas as pessoas são honestas até que se prove que elas são desonestas. Não. Ah, esse aqui está querendo dar um golpe. Ele disse que perdeu, mas ele não pagou. Mas o que? Isso não é assim em que a gente age em sociedade. Ora, uma pessoa vem e diz olha, eu paguei, mas eu perdi o ticket. Só que pode acontecer com qualquer um de nós. Então, chama o gerente e o gerente gerencia. Nós vamos lhe dar uma cortesia. O senhor volte novamente. Por isso que tem empresas que quebram. Porque tratam muito mal os consumidores que são a mola propulsora da economia. São os geradores de emprego. Os empresários não vivem sem os seus consumidores. Vamos parar com isso, pessoal. Por isso que eu me orgulho de vir neste programa junto com Machado Filho e essa TV pública dos gaúchos para mostrar que esta harmonia entre fornecedores e consumidores faz com que o nosso Estado cresça, que o nosso país cresça e chegue ao nível que nós almejamos há muito tempo. Obrigado pela pergunta, Marcelo. Professor Cláudio Bonato, tive um prazer muito grande em recebê-lo aqui no programa, agora presencialmente, hoje dia 11 de abril, então eu agradeço muito o professor, desejo que a querida professora Adalva tenha logo, logo, logo se recuperado e eu volto amanhã. Amanhã eu estarei aqui a partir das 18 horas para apresentar mais um um consumidor em pauta. A todos vocês muito obrigado, muito boa noite e até lá. e aí a e aí a